Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o episódio Crazy Friends Sonic Wasting. Bom galera, nesse episódio eu vou ir para as corridas para fazer esse desafio aqui. Mas eu achei a Skate, então eu não vou fazer. Porque eu tenho que fazer 5 vezes, então eu vou me crescer aqui. Skate, isso aqui é coisa que é satiaco. Então eu vou fazer. Eu vou me crescer, eu vou com a Ami. Lembrando galera, se você está gostando dessa série, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. Deixa eu descansar. Essa salvação dara. O paga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom galera, basicamente o concurso é construir Sonic e WaySync no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Errou! Errou! Drinks! Nossa, agora é um time com o Packard ficará por direita! Olha, tá a Blaze e o Silver também! Vamos lá! Vamos lá, Ritchie! Vamos lá, Ritchie! Eu não posso esperar! Vamos lá! 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 Você está indo mais rápido! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Você! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Ah não, roubaram meu item. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Fá! 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 Não se senta para mim aqui. Stay on course, I'm gonna lose somebody Me, and you You That wasn't pleasant Big gas I'm going to lose my mind I'm going to lose my mind Placer Ladrão Placer Ladrão Vai ser ele Isso foi desculante Eu estou chegando atrás de você, prova-vou Eu estou chegando atrás de você, prova-vou O que é isso? 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 O que é isso?